Em Governador Valadares, a Polícia Civil identificou o rapaz assassinado por disparos de arma de fogo nesta quarta-feira no bairro Jardim Primavera. De acordo com a polícia, o nome dele é Miguel Leonardo Fernandes Almeida. Ele tinha 18 anos e era da cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Miguel foi baleado no rosto. Testemunhas disseram aos policiais que ouviram dois homens conversando alto durante a madrugada de ontem, com um tom de voz elevado. Depois, disparos de arma de fogo, seguido da vítima baleada descendo o morro com a mão à boca. Na sequência, ele perdeu as forças, né? O Miguel perdeu as forças e caiu. Policiais socorreram a vítima até o Hospital Municipal, mas, após algumas horas, apresentou uma piora do estado de saúde e, infelizmente, acabou morrendo. Miguel tinha mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça. Só lembrando que ele era da cidade de Ipatinga, no Vale do Aço.